O dia já é umas, eu fico umas nove e meia mais ou menos, né? Vamos começar o dia, meu dia eu começo assim, aqui, vou cuidar das minhas galinhas E já estão fazendo super barulho e o sol tá, ó, reinando, tá bem quente agora de manhã Olha a situação todo dia, desse jeito E são assim, danadas, danadas Vamos colher os ovos, né? Tem pouco agora de manhã, ó Tem bem pouquinhos Meu dia eu colho de novo e a noitinha Agora tem pouco, elas colocaram bem pouco, agora elas vão comer e depois é que elas colocam Gente, hoje consegui pescar, olha Que belezura Eita! Eu consigo pescar, mas pra tirar da vara é osso Mas consegui Eu consigo pescar, olha E aí Tchau, tchau. Tchau. Gente, consegui pegar três filápias, né? Olha, eu achava que nem tinha mais. Aí fui lá fazer um teste e eu aprendi. Que lindas. Só que agora eu não limpo elas. Quem limpa elas é o marido. Eu não... Não gosto de limpar. Não sei, acabo me cortando, né? Curando o dedo. Aí o marido vai limpar elas. Agora, olha pra aqui. Eu vou limpar... Eu vou limpar não. O marido vai limpar elas. Eu vou temperar elas pra ameaçar elas inteiras. Que legal, né? Ai, gente. Toda essa pecada. Cabelo bagunçado. Eu tava ali pescando. Como eu falei. Tentando. Eu achei que nem tinha mais. E fui lá, tentei. Consegui. Tá muito quente aqui. Muito calor. Tô de casaque. E aí eu fui lá pescando. E consegui pegar três. Aí como eu falei. Eu tô com o óculos sujo. Como eu falei agora. O marido vai limpar, né? Eu não consigo limpar. Ele vai limpar. E depois eu vou temperar eles. E é isso. O vídeo de hoje, né? Fico pescando. Agora eu vou pegar os peixes. Colocar no balde. Olha como elas são bem limpinhas. Olha que lindas. E é isso, gente. Hoje o vídeo eu filmei um pouco, né? De manhã. Colhendo ovos. Colocando vidas pras galinhas. E resolvi ali na lagoa, né? Ver se aqui. Eu achava que nem tinha mais. Eu gosto de pescar. Mas não gosto de limpar. Olha. Se o marido sabe limpar. Ele limpa rapidão. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo. Vocês assistam. Curtam. Compartilhem. Comentem. Quem gosta de pescar. E é isso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.